Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou começar já me apresentando para vocês, tá? Meu nome é Kátia Pitzer, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou uma brasileira na Europa e eu moro aqui na Bélgica. E hoje eu estou aqui para fazer uma participação especial no canal do meu amigo Eliezer. Gente, hoje eu vou levar vocês para Liège, é um tipo um estado da Bélgica, Bélgica, Liège. E eu vou para uma cidade chamada Banu. É a primeira vez que eu estou indo lá e eu vou mostrar um pouquinho dessa cidade histórica da Bélgica, tá? Então vem comigo que eu vou começar a contar essa história para vocês. Então bora gente para mais uma aventura. Bélgica. Oficialmente, Reino da Bélgica é um país situado na Europa Ocidental. É membro, fundador da União Europeia e hospedada à sua sede. As línguas oficiais da Bélgica são língua francesa, língua neerlandesa ou holandesa e a língua alemã. Oficialmente, Reino da Bélgica é um país situado na Europa. Oficialmente, Reino da Bélgica é um país situado na Europa. Reino da Bélgica é um país situado na Europa. Reino da Bélgica é um país situado na Europa. Língua ou liéja é uma pronúncia francesa. A província de Liege Liede fica na região da Valônia E é a terceira maior cidade da Bélgica Liege foi capturada durante a guerra da sucessão espanhola E as guerras revolucionárias francesas E a partir da revolução belga de 1830 Desenvolveu-se rapidamente Tornando-se um dos principais polos siderúrgicos da Europa Liege é a cidade conhecida pelo rico patrimônio e material E também pelo foar de Liege Que é uma feira dedicada a gastronomia e diversão Jovens estrangeiros do mundo todo se reúnem em Liege Mais quatro Banô é uma aldeia que fica no sul de Liege, na Bélgica E aqui é reconhecida pela igreja como autênticas Construíram um santuário que se tornou o centro de peregrinação Aqui vem religiosos da Bélgica toda Ou seja, do mundo inteiro Inclusive portugueses fazem as suas peregrinações nesse local todo ano E aqui vem religiosos da Bélgica toda 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 E assim termina o nosso passeio desse lindo dia, desse lindo dia de sol ensolarado aqui na Bélgica E aí E aí E aí E aí Então gente, se vocês gostaram de conhecer mais um pouquinho da Bélgica E aí 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 E aí